Jornal da Manhã. Olá, salve, salve. Apresentação Dudu Monteiro de Paula. Aqui você ouve as novidades do esporte começa agora Olá, salve, salve, sou Dudu Monteiro de Paula e fico com você até as três da tarde. Você pode participar com a gente por meio de nossas redes sociais. Nossa página no Facebook é CBN Amazônia, o Twitter é arroba CBN Amazônia e no site é CBN Amazônia ponto com você pode dar sua opinião, perguntar, sugerir, cobrar, tudo que você quiser, você pode estar junto conosco no nosso WhatsApp nove oito um um cinco oito cinco cinco sete. Nove oito um um cinco oito cinco sete. Olá, salve, salve. E hoje começa a Taça Brasil de clubes masculinos da primeira divisão começa na Arena Amadeu Teixeira a partir de três horas da tarde. Mas quem tem melhores informações é o nosso convidado Jair Luton Oliveira, que é o coordenador de esporte do recanto da criança, tá? Com a gente na linha, aliás, na linha nas ondas sonoras, né? Porque é por ondas que vemos, né? Jair Luton, boa tarde, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Dudu, satisfação toda minha. Como é que vai ser essa competição? Quantos times tem? Que horas começa? Bom, Dudu, essa é a trigésima quarta edição da Taça Brasil de clubes sub-20, né? As duas últimas realizadas em Igarassu, Pernambuco, é Campina Grande da Paraíba e agora dois dezessete, a cidade de Manaus pela primeira vez, a categoria sub-20 traz uma competição, eh, desse nível, né? A competição nacional de alto nível, é a primeira divisão, né? Lembrando que temos três divisões no futsal nacional, que é a divisão especial, primeira e a segunda, tá? As equipes que estão participando, são, é, a equipe do Acre, o Palmeiras do Acre, né? É, a equipe de Roraima e vai, é, deixa eu ver se lembra todo mundo agora de cabeça aqui, tá, Dudu? Sem problema, vai, vai falando. É, é, as equipes locais da Tunaluso, de Manaus, do Recanto da Criança, é, mais a equipe de do Palmeiras do Acre, é, de Brasília, de Mato Grosso e do Pará. Essas oito equipes estão participando da competição, né? Buscando duas vagas, é, na divisão especial da Copa Brasil sub-20 do ano que vem, do ano dois mil e dezoito, né? Essa, essa, esse evento começa com um desfile ou já começa jogando bola? Não, já começa a, a todo vapor, né? Não tem desfile não, hoje de manhã foi o congresso técnico, é, hoje tem quatro jogos, começando o primeiro às quinze horas e encerrando o último às vinte e uma horas, né? Ah, e o Recanto joga também logo cedo? Não, o Recanto, como eu sei diante da competição, nós só temos pra cá competição, né? É sempre o último, sempre encerrando a noite, sempre às vinte e trinta, no máximo ali vinte e uma horas. Bebendo, a mesma coisa com outra equipe do Amazonas? Sim, eles jogam antes da gente, sempre às dezenove, às dezenove horas, é pra atrair o público melhor, né? Até a noite é mais fácil o pessoal ir, sai do trabalho, vai ali prestigiar o futsal. Paga alguma coisa pra assistir os jogos? Não, é inteiramente gratuito a entrada, tá? Convido você pra prestigiar mais tarde, dar um pulinho lá pra gente, a gente tá aqui na fase de acabamento, eu saí aqui pra comprar um 05 que faltou ali, mas já tô reclamando pro ginásio lá, tá arrumando água pro pessoal lá, pras equipes, que a gente tá fornecendo água pra todo mundo, verificando as partes de propaganda, aquela geral final pra começar o evento às quinze horas. Tá quase tudo pronto já. Bom, na verdade a pergunta mais técnica agora é o seguinte, quando você viaja pra jogar, concentrar o jogador é melhor, porque você vai tá todo mundo focado no jogo, quando joga na cidade você tem um problema, o cara tem outros compromissos na cidade, só vai se focar quando chegar perto do jogo. É mais fácil jogar em casa ou fora de casa? Rapaz, é complicado, Doutor, tá? Tem os dois lados, né? Como você falou, quando joga fora a gente, a gente bota todo mundo no hotel, conversa, aí sempre tá todo mundo junto, tá de olho na molecada, né? E aqui é diferente, né? A gente até pelo custo também de botar num hotel, a complexão já tem um custo, né? Já tem um valor bastante elevado pra sediar, a gente tá fazendo várias despesas, né? E aí mais um hotel e a alimentação ia ficar inviável pra gente, entendeu? É fora da nossa realidade. ou seja, então, é jogar fora de casa teoricamente é melhor, até porque o nosso próprio público não é tão grande assim que possa fazer a diferença, né? Exatamente, é isso mesmo, entendeu? Então a gente conversou com o pessoal, pediu pra se resguardar, né? É que é importante estar 100% na hora do jogo, a competição é 20 e 20 cronometradas, dois tempos de 20 e 20, né? É o mesmo tempo do adulto, então é muito pegada, quadra grande da arena, né? Quadra gigantesca da arena, então vai precisar de perna, vai precisar do banco de reservas, né? Vai, é uma competição de alto nível, sem dúvida, as equipes são muito boas, eu estive olhando ontem os treinamentos de algumas, né? Que a gente tá ajudando aí também, pode ser o nosso micro-ondes lá pra, o nosso ônibus é pras equipes pra, a gente tá fazendo tudo diferente do que, do que fazem lá do Du, entendeu? Chegamos lá, a gente tem que se virar pra ir pro hotel, se virar pra ir, é, pra ir pegar um táxi, pegar algum lugar onde, aqui a gente tá fornecendo onde, se não é do aeroporto pro hotel, do hotel pra quadra, fornecemos água pro pessoal, a gente tá querendo fazer uma competição diferente, entendeu? Que o pessoal realmente se sinta em casa, as equipes que tão chegando, vindo prestigiar na competição, com muito sacrifício de passar de todas elas, né? Porque ninguém ajuda nada, o esporte, o esporte armador, né? A gente tá tentando ajudar bastante todo mundo. Bom, e a última pergunta que eu faço pra ti é o seguinte, é, e se é acesso pra divisão especial ou não? A divisão especial ou outra história? Não, é acesso pra divisão especial, né? A divisão especial acontece agora em Campina Grande, no próximo mês, e tem equipes renomadas como Corinthians, Esporte Recife, as equipes do Minas, que são fortíssimas, essa é a categoria de base incrível, né? As duas primeiras, na verdade não é por clube, né? É por estado, é o ranqueamento por estado. Os dois estados que tiveram na frente, tipo, se tiver as duas equipes locais numa final aqui, o terceiro colocado vai também pro ano que vem participar, o estado terceiro colocado, entendeu? Vale vaga, duas vagas por estado. Ah, perfeito, então vamos ver, se coincididos os dois finalistas serem do Amazonas, vão os dois do Amazonas e mais dois de outro estado, do segundo lugar. Exatamente, terceiro lugar no caso, né? É, no terceiro lugar, tem razão. Entendeu? Bom, o jogo começa aqui, olha, quem joga contra quem no primeiro jogo sabe de cabeça? É, lógico, lógico, é Copa do Brasil, só um minutinho, só um minutinho. Procura aí que eu vou, enquanto eu falo aqui. Procura aí. A Copa do Brasil vai ser sub-20, começa às três horas da tarde, o jogo vai ser na Arena Amadeu Teixeira, não paga nada, é inteiramente grátis, vale a pena assistir. Tem aqui vários estados que estão aqui com a gente, não é só o Amazonas, porque o que eu vi aqui tem Pará, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, tem várias equipes aqui jogando sub-20, nós estamos na primeira divisão, é a primeira divisão e a informação que nós estamos passando para você é que isso leva para a divisão especial. Lembrando que na divisão especial a coisa é um pouco bem mais complicada e pela primeira vez a competição no Amazonas, desse, da forma como está sendo feito, com muitas facilidades para muita gente tanto na, na, no deslocamento, como na hospedagem, na alimentação, em síntese, o Amazonas está fazendo uma competição de alto nível, dando e oferecendo conforto e segurança para quem está participando, isso é muito interessante. E aí, Zé, conseguiu a informação? Oi, Duzo. Já consegui a informação? Já consegui aqui, só um pouquinho, tá, vou te passar aqui. O primeiro jogo é o Pará com Brasília, a equipe do Pará com o Brasília, tá? A equipe de Brasília. Três horas pontualmente. A arbitragem vem toda de fora ou é nossa? A arbitragem tem nossa e tem mais hábitos do Pará e hábitos de Roraima. Antigamente era obrigatório você trazer um hábito sempre. Ainda é assim, não? Eu não entendi, cortou a ligação. Há algum tempo atrás, era obrigatório a levar a equipe e um hábito local. Hoje não é mais obrigado isso, não. É, não é mais obrigado, né? Quem decide sair a Confederação Brasileira de Futebol. Aí eles já indicam, olha, vai ter, no caso aqui tem quatro do estado do Amazonas, dois do Pará e três de Roraima. Zaito, muito obrigado, boa sorte, sucesso a vocês, a gente vai acompanhar vocês com certeza. Obrigado, Dudu, um abraço. Jogos pelo Brasil e jogo do Brasil. Quem vem com a gente e vem tabelando, tabelando. Delson Reis. Alô, alô, salve, salve, alô, Dudu, tudo bem, meu amigo? Não podia ser melhor, 4 a 0 o Brasil foi tranquilo. Também contra a equipe da Austrália, se não ganhar, você ganha a ganha de quem, o Delson? É verdade. Infelizmente, a Austrália, o esporte dele é o surf deles lá, né, Dudu? Eles gostam de surfar, de outras coisas, né? E aí, o futebol não é a praia deles, não. Eles têm até melhorado bastante, né, Delson, eles agora... Bem, na verdade, desde quando criou aquela área da Oceania, todas as competições têm sido a Austrália, mas nunca significa que o nível técnico seja excelente, né? Mas, para a região, eles são os melhores que têm, né? Com certeza, Dudu. Agora, olha só, Diego Souza fazendo dois gols, né? É bom para ele, né, Dudu? Porque a gente fica pensando em Copa do Mundo, em grandes jogadores, e aí você vê, por exemplo, o Diego Souza, que sai do Nordeste, lá do esporte do Recife, né? Veste a camisa da seleção brasileira, um amistoso, faz dois gols, então é muito bom para o jogador, né, que a gente também, Dudu, para quebrar, né, esse preconceito que tem ainda com o Norte e Nordeste no futebol brasileiro. Então, parabéns ao Diego Souza, parabéns ao esporte do Recife, parabéns ao Nordeste, porque está aí o Diego Souza convocado já pela segunda ou terceira vez para a seleção brasileira, eu não lembro agora quantas vezes ele já foi convocado pelo Tite, mas hoje teve a oportunidade, a gente, às vezes, fica questionando o adversário do como a gente está agora, mas o importante é que quando entro em campo, entram 11 profissionais de um lado, 11 profissionais de outro lado, né, a técnica às vezes diferencia e às vezes não faz essa diferença, porque a gente já viu no futebol times que não tinha muita técnica vencer times com técnica, entendeu? Cresceu na raça, na vontade de querer jogar e querer vencer. Não, Idelson, Idelson, outra coisa, a gente que acompanha o futebol, a performance dele foi igual como se estivesse jogando aqui, ele jogou bem, como se jogaria aqui, eu acho super legal, não senti o peso da camisa não, ele se comportou como se comporta no clube, o que é isso que a gente quer, se o jogador está bem no clube, que esteja bem na seleção. Ah, é isso mesmo, Dudu, o importante nesse momento é que o jogador fez o dever de casa dele, né, e aí, meu amigo, fazendo o dever de casa, né, que é ganhar, ele tem que ganhar, vestiu a amarelinha, Dudu, não tem jeito, tem que ganhar. Os outros gols foram do Thiago Silva e do Tyson, o Tyson que foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre, né, foi pra Europa e tá aí se revelando também no futebol com a camisa da seleção brasileira. O Thiago Silva todos nós já conhecemos, joga no, 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 joga na França, o Thiago Silva, né. Então, foi um bom resultado e um bom teste pra seleção brasileira, Dudu. Não, e outra coisa, né, Adelson, você tem pela frente, eh, o Brasil já classificado, o Brasil já tá pronto pra Copa do Mundo, eu acho que é uma oportunidade, sim, do Tite estrear outras alternativas, embora já tenha um, 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 na cabeça dele, né, uma seleção. Sim, sim, o Tite já tem a seleção brasileira pronta, é questão de oportunidade para alguns jogadores que estão sendo convocados e também é questão de oportunidade pra mostrar que o futebol brasileiro tem também outros talentos e que numa necessidade você pode aproveitar esses jogadores. Beleza, Adelson, vamos em frente, tem alguma coisa a mais? Tem, Dudu, tem sim, eu tava lendo ainda pouco aqui, o jogo do, o jogo da, do, do, do Iranduba contra o Flamengo, né, o campeonato brasileiro feminino mudou a data, né, mudou a data, passou de dia 14 de julho para 15 de junho, o que é muito legal, porque o jogo ia ser dia 14, né, mas a nossa querida jogadora de Jennifer, né, o nome dela é de Jennifer Becker, que é do Iranduba, foi convocado para dois anos tosos contra a Espanha dia 10 e Espanha dia 13, os jogos serão em Madrid e, do, Reque Javac, eu acho que é isso o nome, né, Reque Javac, sabe o quê? Uma coisa assim, essa aí tu não me cobra não, mas, como ela foi convocada para a seleção brasileira, aí houve um bom senso e vão esperar ela voltar para poder ela jogar pelo time do Iranduba contra o Flamengo no dia 15, lá na Gávea, né, esse jogo vai ser no Rio de Janeiro, é o primeiro jogo dessas finais aí, o campeonato brasileiro feminino do Rio de Janeiro. É, Delson, é, na verdade, a CBF fez o seguinte, como a, é a rodada de todo mundo joga no mesmo horário, né, então a CBF tinha as atletas convocadas para a seleção brasileira estão desfalcando todas as equipes da competição e aí a própria CBF joga para frente todos os jogos para evitar a ausência das grandes jogadoras. Eu, particularmente, acho que, é, acho, né, eu, particularmente, né, acho que não deveria fazer, não, cada time tem sua substituta, como todos perderam duas jogadoras na seleção, não seria nenhuma diferença, entrava duas nas outras equipes nos seus lugares, mas é uma visão que a CBF tem e a gente vai respeitar. Sim, Dudu, com certeza, né, você tem toda razão, não é por causa de uma jogadora, duas, que o time vai deixar de ser, de ter o mesmo rendimento, porque quando se confunde uma jogadora, tem que colocar outra, inclusive o jogo é, 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 mudado a baixo, horário, tudo isso. Agora, Dudu, pra gente fechar hoje, tem a sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, né, começa com Náutico e Paraná, que é o primeiro jogo de hoje, aí, seis horas e quinze minutos, horário de Manaus, horário da noite, o Guarani recebe o Paesandu, também no mesmo horário, seis e quinze da noite, hoje, tem rodada completa, com a Londrina e Oeste, Figueirense, Criciúma, Soia e Pérez, 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 Pó e Pó e Esporte, Juventude, né, o contra o ABC de Natal, o CRD de Alagoas contra o Vida Nova, o Ceará contra o Santa Cruz, na América Mineira contra o Internacional, esse jogo já foi de Série A do Número, e a Luverdense contra o Brasil de Pelotas. Esses são os jogos de hoje, rodada completa, sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Juventude como líder, agora em segundo, o Internacional já é o terceiro do Número, e o Vila Nova é o quarto colocado, o País Sandu que era o primeiro, hoje já está na quinta posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Dudu. Grande garoto, muito obrigado, mas toda vez que fala Série B dá uma coceira na garganta do tempo do São Raimundo, ô tempo bom, mas paciência, a gente vai voltar pra lá com Manaus, hein? Se Deus quiser, Dudu, vamos torcer, vamos torcer. Eu estava até ontem lembrando, será que o Manaus já tem um hino, Dudu? Não, e tem sim, tá aí, boa ideia, vou ligar pro Daniel, tem um hino sim, eu vou tocar amanhã o hino do Manaus, vou falar com a Rebeca, a nossa produtora aí, a Rebeca, pode ser que ela se interesse por isso, né Rebeca, quem sabe? Falou, Deus! Um abraço, Dudu, até amanhã! Falou, alô, salve, salve, com o Eduardo, o Mandeiro de Paula, e o amigo Tudu, valeu, um abraço, até amanhã, Dudu! Até amanhã, Deus! Entre 17 e 25 desse mês, acontece a primeira edição do Bosque Open de Tênis. Hoje, encerra as inscrições, para a participação do evento, a competição vai ser disputada no Bosque, que fica na Constantino Neri, o bairro da Chapada. A competição inclui categoria livre, pró, sênior, veterano, dupla, infanto, juvenil, masculino e feminino, mais de 70 participantes já estão confirmados. A proposta é reunir a comunidade do esporte para uma grande confraternização e mostrar para a sociedade o tênis como um esporte que pode ser praticado por todos. Além de reunir os praticantes mais antigos e os mais novos para uma competição saudável. Os vencedores da classe PRO receberão premissão em dinheiro. As demais categorias vão ser premadas com troféus e medalhas pela participação. Está conosco aqui o atleta Vitor Gadelha, que vai fazer uma dessas competições, essas maratonas aquáticas, que é internacional espetacular. Ele vai ao Grand Prix da FINA, no circuito mundial de ultramaratona, na Itália. Vitor, muito obrigado pela tua presença, boa sorte. Eu que agradeço o convite por estar aí com a gente. Bom, beleza. O pai está aqui com a gente, lógico. Vamos. Prazer em te ouvir. Boa sorte. Aí, vai coroar o trabalho do rapaz agora? É, graças a Deus, ele está indo para uma prova internacional. Ainda não é o circuito do Grand Prix da FINA, essa é uma seletiva para o circuito. É, a seletiva para. E é uma prova muito bonita, porque é uma prova que tem 52 anos. E ele, como o único nadador brasileiro a participar nessa etapa, a gente está muito feliz com isso. Levando o nome do Amazonas a uma categoria internacional em ultramaratona. Beleza. E melhor ainda que é o filho. É o filho. Melhor ainda. 36 quilômetros é melhor ainda. Tanto quanto, né? Tanto quanto. Vitor, a tua casa de treino é a Ponta Negra. Basicamente, eu faço muitos treinos lá e ao mesmo tempo faço muitos treinos na piscina da Aquática, Amazonas, né? Então, fica meio dividido. Falar em, se você faz ultramaratona, quantas voltas tu dás naquela piscina da Aquática? Rapaz, são muitas. É uma piscina de 25. É melhor dizer as horas, né? É, que é uma piscina de 25. Eu nada em média de 10 quilômetros por dia, então, é bastante. No meu tempo, e faz muito tempo isso, ele dizia contar azulejo. Não sei nem se tem azulejo em piscina mais, tem mais? Não tem mais azulejo em piscina? Ainda tem. Ainda tem? Então, tu já sabe daquele azulejo todinho de cor e salteado. Basicamente. Mas, mas uma coisa, uma competição de ultramaratona em que você fica tantas horas nadando, você não pensa na natação, lógico. Se pensar que está nadando, tu não nada, né? É, na verdade, eu costumo pensar no início o ritmo que eu estou fazendo, o ritmo de braçadas que eu estou mantendo, a velocidade da perna. Eu me preocupo por mais ou menos umas duas a três horas, 100% na prova. Depois, começa a pensar em qualquer coisa que não seja a prova que é justamente previtado. É, isso é verdade. Você, o teu, mas na verdade, o teu cérebro acaba bloqueando isso também, né? É. Ele vai mais que no automático, né? Com o tempo, acaba ficando mais fácil, né? A natação, até porque o corpo se adapta a isso. mas mesmo assim ainda é difícil a questão de dor, a musculatura começa a sentir, a tensionar, então fica bem difícil essa parte. Fora a piscina, que tipo de exercício você faz? Eu ainda faço musculação e fisioterapia, então é uma rotina bem puxada. Deixa eu fazer uma pergunta boba de quem não entende nada mesmo. Você fazer musculação não enrijece a musculatura e depois vai para dentro da piscina para soltar a musculatura? É, porque o treino da musculação que a gente faz é um pouco diferenciado. ao invés de eu conseguir massa muscular, eu tenho que ganhar força, sem aumentar o volume, na verdade. Isso mesmo. Então, acaba que eu fico mais forte e não ganho tanto peso assim. O músculo do atleta de natação tem que ser longo e não forte, não é isso? Tem que ser aquele bem esticado. Beleza. mas também dentro do dia que tu nasceu que tu faz isso? Ou não? Quase. Comecei a nadar com três anos mas ia para a escola, ia para a aula umas três vezes na semana, bem pouquinho e depois parava, não queria mais saber de água. Com onze anos eu comecei e aí realmente comecei a me dedicar. Aí quando cheguei nos quinze parei por um tempo, há três anos atrás voltei e agora não quero mais parar. Pierre, você é um profissional da natação, vive disso, basicamente, você vive intensamente a natação 24 horas a tua visão e aí eu espero você sempre a resposta correta, você vê o Vitor o teu filho nadando ou o atleta filho nadando? É, eu dependendo da hora, você sabe que eu organizo um evento, então quando ele está participando de um evento onde eu estou organizando, ele é lá um atleta como qualquer outro. Ok. Mas na parte de treinamento ele é meu filho acima de qualquer coisa, então eu acompanho, estou nas provas acompanhando e sempre que posso dou uma pitaca, né? Ah, não, está certo. Então eu vou, eu talvez tenha me expressado errado, não estou corretando, era bem isso, você vê nele uma real possibilidade de um grande crescimento? Sim, vejo. Independente de seu filho, como atleta. Não, sim. O grande diferencial do Vitor é que ele tenha a principal matéria-prima, que é a vontade, ele quer vencer. Então a partir disso, qualquer atleta é capaz de conseguir as coisas. O projeto do Vitor que eu faço parte acompanhando, é que ele entre no circuito Grand Prix da Fina daqui a dois anos. O circuito Grand Prix da Fina é um circuito de ultramaratonas acima de 15 quilômetros. e esse circuito é disputado em cinco etapas ao redor do mundo. E para chegar nesse circuito, o investimento é grande, tanto de operacionalidade, porque ele precisa de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, da parte musculação, da parte técnica. E isso, graças a Deus, nós temos apoio. Então isso envolve muita gente. E para essas pessoas estarem envolvidas, elas acreditam tanto quanto eu. então essa dedicação faz com que a gente acredite, aposte e tenha certeza que ele vai chegar. Porque hoje, o Vitor, em dezembro, fez um percurso do Leme ao Pontal de 35 quilômetros. Ele é o atleta mais novo a ter feito isso. É uma realização que só seis pessoas até hoje fizeram. Então essa determinação dele é que faz com que a gente tenha certeza e convicção de que ele vai chegar. Vitor, duas diferenças fundamentais. Uma, nadar no rio, onde você tem as famosas banzeiros, aqui no São Marau, são banzeiros, mas em compensação a água é mais pesada. Já no mar, a água é mais leve, mas a maré te joga para cima, dá a abraçada fora da água, muda a velocidade, quebra o ritmo. Onde é mais difícil nadar? Mais difícil é no rio. A maior dificuldade que eu vejo no mar é a questão da salinidade, que ela ajuda o corpo a desidratar. no rio você tem que fazer mais força, tem que ter um aprimoramento técnico melhor, mas você tem um desgaste muito maior, então eu acredito que no mar acaba sendo melhor. Você acha então que melhor nadar no mar, não só por ser mais leve, mas porque você consegue desenvolver melhor o teu trabalho? É, e até porque a maioria das provas que a gente encontra são no mar, então eu já acostumei a fazer provas nisso, então não sinto tanta dificuldade hoje em dia. Beleza, Vitor, muito obrigado pela tua presença, Pierre, muito obrigado pela presença de vocês, boa sorte, vamos estar lá acompanhando, hein? Eu quero dizer que a gente quer ajudar aí na camisa também. Tá bom, obrigado, Dudu. A gente quer aproveitar e convidar o pessoal dia 18 agora no domingo na Ponta Negra, às 7 da manhã, o Vitor vai estar fazendo o treino Partiu Itália, que é o treino de agradecimento a todas as pessoas que nos ajudaram com a compra da camisa, com a compra da touca, fazendo um esforço para que a gente pudesse chegar na Itália para disputar essa prova. Então, dia 18, domingo, 7 da manhã, é um treino onde a gente vai montar a estrutura de boias e estão todos convidados a estar lá com o Vitor para a gente bater uma foto bonita e ele levar toda essa força para a Itália. E quem quiser comprar a camisa e a touca faz o quê? Vai estar à venda a partir de sábado na Aquática Amazonas ou então pelo telefone 981-67-3339. Repete o número. 981-67-3339. Beleza. Saúde. Obrigado pelas duas e boa sorte. Obrigado. A gente que agradece, Dudu. Mãe Saúde, PR Saúde. Olá, salve, salve. Fazer o intervalo e começar a volta já. Olá, salve, salve. Alex Escobar está na Rádio Globo e na CBN. Às vezes, sim, é perigoso. Juninho Pernambucano também está aqui. Crackes da TV Globo e do Sport TV se juntaram ao nosso timaço e estão sintonizados aqui. É o Futebol Globo no Rádio. Luiz Penido, Oscar Ulisses, Maestro Júnior, Edson Mauro, Marcelo Gomes, Casa Grande, Heraldo Leite, Mário Marra, Del Aranha, Paulo Mazini, Caio Ribeiro, Hugo Lago e tantos outros talentos. Uma equipe que só joga pra ganhar. Futebol Globo no Rádio. Você nunca viu tanto Crack junto. CBN Noite Total. Um resumo das notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, a partir de nove da noite. Sábados às dez. E domingos, a partir de onze da noite. CBN. Central Brasileira de Notícias. Olá, salve, salve. Olá, salve, salve. Volto com você, agora levando você pro tatame. É isso mesmo. Tá conosco Marcelo Campbell, amazonense, conquistou bronze no Campeonato Brasil, judô na Bahia. E tem mais, hein? ele esteve bem porque derrotou até o primeiro lugar do ranking Brasil. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, obrigado. Prazer ter aqui você e a família. Ah, sim, sim. Essa família de amigos de longos carnavais, amigos de longos, de longas competições. não é isso? Chega perto aqui, mora conversar um pouquinho. Verdade, Dudu, obrigado pela oportunidade. E muito feliz pelo desempenho do Marcelo, como a gente comentou antes, seguindo a saga da família de atleta, né? Isso é verdade. Eu saí da água e ele foi pro tatame. É isso mesmo, mas todos nós, coloca o fone de ouvido aí. É interessante isso, como, eu particularmente fui feliz em ver os meus amigos atletas que fizeram seus filhos atletas. Sim. Eu acho que essa é a saga importante, porque você entendeu o quanto é importante o esporte na vida da gente, né? Com certeza. E ele, superando, é bom que a geração supera, né? Eu na natação competi muito, mas ganhei muita medalha pelo Amazonas, no Brasil, mas ele já é um atleta da seleção brasileira. Ele já representou o Brasil na Turquia, na Croácia, foi duas vezes para a Alemanha, só esse ano ele foi para a Europa quatro vezes, quer dizer. Então, essa é uma alegria muito grande ver ele com 16 anos já nessa trajetória. Não, e eu, quando ele entrou, eu disse, pô, Marcelo Bia está jogando vôleibol, né? Mas, não foi isso que ele quis, não, né? Não, não foi isso. Ele até, tentou, tentou? É um bom goleiro, não superou o pai nem o avô, não é? Sim, é verdade, é verdade. Tem razão, tem razão. Essa qualidade você tinha. Com certeza. e essa é uma família de goleiro, porque os três filhos do meu pai todos jogaram no gol e os dois únicos netos quando jogam bola gostam de jogar no gol. Jogaram no gol? Então, essa é uma tradição de família, mas ele optou pelo esporte individual, acho que foi um belo caminho, o judô realmente direcionou ele tanto na parte de disciplina como pessoa como também como atleta. Me diz uma coisa, quem começou o judô com você? Quem foi que te trouxe para o judô? Ah, meus pais sempre me incentivaram, não, desculpa, quem até é o sensei? Ah, o sensei para o Sorão Barbosa. E começaste aonde? Comecei na minha escola, comecei com o básico, na escola, vou fazer judô, mas depois que eu vi que ia ficar mais sério, eu procurei outra academia, que é a minha academia atual, Forte do Clube, e desde então, seis anos eu já estou lá e foi onde conquistei a maioria dos meus resultados. É importante, quando que você sentiu que o judô era o teu caminho mesmo? Acho que a partir do momento que eu comecei a participar dos campeonatos nacionais. Quando eu comecei a competir, novinho, eu gostava disso de ganhar, porque não comecei ganhando, mas a partir do momento que eu comecei a ganhar e vi aqui com os treinos, eu consegui ir melhor, eu comecei a pegar gosto. Bom, tu encontras no Brasil, gente, vamos dizer, do teu porte, na tua idade ou não? Sim, encontro, mas tem, por exemplo, gente de todo nível, apesar de ser dividido entre peso e idade, tem gente baixa, mas forte, mas tem gente alta e forte, por exemplo, eu que fui campeão brasileiro nesse campeonato, fiquei em terceiro, era mais alto que eu, incrivelmente era mais alto que eu. Tão novo quanto, mas mais alto, mais elevado. Sim, mais alto. Qual é o golpe predileto? Sotogari. Sotogari é muito bonito de ver, não é bom de pegar, mas de ver é bonito. Com certeza. Sotogari é o... Ele no campeonato brasileiro, ele agora ficou terceiro no geral, mas no regional, da região norte, que pega do Ceará para cá, com exceção do Acre e Rondônia, o Marcelo não tem mais adversário, os adversários deles já se concentram lá no sul e sudeste. Entre essa região, o centro-oeste e o norte aqui, ele já dominou o ranking, já há algum tempo, desde o ano passado, que ele vem nessa trajetória. E aí, ele tem que sair mais para o intercâmbio. O que falta, às vezes, para os nossos atletas, é o intercâmbio. Não, o que mais falta aqui é o intercâmbio. É, por isso que a gente investiu, foi atrás de patrocinadores, de parceiros, amigos, cotínia, para ele poder viajar e ganhar essa experiência, até para saber que tem gente do nível dele e ele está nivelado por cima. Hoje ele é o segundo do ranking nacional, ele está a 20 e poucos pontos do primeiro que ele derrotou nesse campeonato. Psicologicamente foi bom, que você ganha no primeiro, é sinal de que você está em um nível igual ou melhor. Está no processo de evolução. Esse é um processo que a gente vai investir nele. Quem sabe, Póquio, a gente tenha uma amazonense. Você sabe que no esporte geral, e a gente está falando para você ouvir isso, no esporte fundamentalmente, natação, judô, que são esportes sazonais de São Porépoca, você se prepara para uma competição lá na frente. Essa daqui faz parte do teu treinamento. Se você ganha, muitas vezes você se ilude, ah, estou preparado, não vou me preocupar tanto. E não é exatamente assim. Eu vejo porque os grandes atletas de ponta mesmo, eles selecionam muito bem as suas competições para chegar no top naquele momento. Natação é típica disso. Exatamente. Natação, você está em muita competição por estar, mas na verdade, o teu objetivo é ir lá na frente. Agora vai chegar o momento, não tenho dúvida, que você vai precisar ir para um lugar em que você compete mais. Porque quanto mais competir, melhor. chão e tatame é muito importante, especialmente no judô. E melhor treinar com gente melhor do que você mesmo. Isso é que é bom. Com certeza. Para assistir, vamos lá subir. Ele terminando a escola agora, ele já está no terceiro ano, graças a Deus, então ele termina a escola esse ano. E vamos ver, o avô dele mora em Porto Alegre, que fica em uma das melhores academias do Brasil. que é a... Sogipa. Sogipa é um grande centro. Sim, de campeões, então a ideia é... Eu nem me lembro se tu foste com a gente... Não, para Sogipa tu não foste com a gente, como eu sou mais velho. Um pouquinho. Eu fui para Sogipa nos Jogos Universitários. E já era uma maravilha, imagina agora, né? Exatamente. É uma fábrica de celeiro de campeões, né? Apesar de que na categoria dele está dominado por São Paulo, São Paulo, Rio, Minas e ele. Ele é o intruso no Sudeste. Do Norte, ele é o único classificado no ranking. E do Amazonas, foi o único que trouxe medalha desse último torneio. Então, isso é extremamente importante. Eu quero que ele continue competindo pelo Amazonas, mas vai chegar uma época, infelizmente, que ele vai ter que partir para uma outra situação para poder chegar onde ele quer chegar, que é ser um atleta olímpico. Não, não, e vai conseguir, se Deus quiser, tem corpo, talento, mas tem, acima de tudo, uma mentalidade de família importante nessa história aí. Mas já sabe, a tua responsabilidade, né? Sim. É treinar, mas é estudar também. Sim, eu falei para ele, atleta burro não tem sucesso. Com certeza. Não tem sucesso. Você me dá a oportunidade de dizer uma coisa muito interessante. Em uma conversa informal com um dos técnicos mais polêmicos do Amazonas, chamado Ader Baulana. Nosso amigo. Sim, lógico. É nosso amigo. O Ader Baulana me disse uma coisa muito interessante, eu disse para ele, Ader Baulana, como é que tu conseguiste fazer aquele time do Rio Negro jogar, rapaz? Aquele time que estava lá embaixo. Exato. Aí ele me disse uma coisa que reflete no que você está falando. Esse Dudu, todos eles são universitários. Então está dito. Sim. Quem pensa que o atleta de ponta é aquele tapado, que só faz força, está muito enganado. Para você crescer, precisa sim desenvolver o seu intelecto, que é o intelecto que vai fazer desenvolver o momento da luta. O Brasil tem dois exemplos grandes disso, Pelé e Garrincha. Para mim, eu não era nascido na época, mas pelos vídeos que eu vejo, Garrincha foi melhor que Pelé. Mas na vida, na vida, quem se preparou, quem estudou, quem procurou buscar rumo, está aí o Pelé até hoje multimilionário e o Garrincha, coitado, morreu na miséria. Na miséria. Olha, queria agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte. Qual o próximo desafio, Marcelo? O próximo desafio é o final do ano, outra agora seletiva nacional para seguir todo o processo de novo. Tem os jogos estudantis ainda, tem o GES, depois ele vem para os GEBS. O ranking agora, a CBJ mudou essas classificações, e é pelo ranking, então, ele tem que continuar somando pontos, ano que vem ele muda a categoria sub-21, começa tudo de novo, ele fica três anos dentro da mesma, da mesma categoria, mas é importante, quanto mais pontual esse ano, para ele levar, ele leva uma parte dos pontos para a categoria do ano seguinte, então, ele tem que continuar pontuando, e os jogos estudantis também pontuam, pontuam para o ranking. É, hoje já está bastante elevado esse. Muito obrigado, boa sorte, sucesso para ti, vamos marcar depois, para fazer, levar você lá na, na TV Amazonas, fazer uma matériazinha, vou combinar contigo, para a gente fazer. Está feito? Está feito. Obrigado pelo presente de vocês, saúde para ti. Eu que agradeço. um abração, garoto. Obrigado. Aplausos 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 Campeonato Amazonense de Futebol de Mesa Nesse final de semana tivemos a participação de vários atletas Aliás é uma coisa muito difícil de eu dizer Eu chamo atleta time ou chamo time atleta? É atleta mesmo É um atleta que comanda tudo né? É isso, ele é o treinador, ele é jogador, técnico A única coisa que eu acho estranho no futebol de mesa É você jogar calado, eu acho isso tão estranho Você vai sair gritando e tal Mas pode no regulamento ou pode? Na verdade mesmo, essa regra que nós estamos jogando Chega um pouco mais perto do microfone Fala Fala então, pode falar agora Oi, essa regra na verdade que nós jogamos aqui em Manaus agora Ela tem um Ela tem um No caso, a regra dela não permite zoada Certo? No caso assim Não pode fazer barulho, outras palavras Não pode fazer barulho, isso mesmo É concentração total Na regra da década de 80 Onde nós começamos tudo No caso, na década de 80 Que era com o seu Jefferson Com o pessoal da década de 80 No caso, que eu participei também Era na regra de três toques Aí cada gol era uma festa Se pulava, saia correndo a sala toda Era emocionante Tu começaste Eu me lembro da implantação Com técnica, com regra Na Escola Técnica Federal do Amazonas É, bem antes da Escola Técnica Federal do Amazonas Bem antes que eu falo assim Uns três meses antes De chegar até a Escola Técnica Com o pessoal da Jocamar Era o clube Jocamar, isso mesmo É, Galaxy Jocamar É isso mesmo, Galaxy Jocamar Isso Era, nós começamos no CSU do Parque 10 Associação Manaus Que foi, no caso, o pioneiro Que trouxe para Manaus Futebol de mesa da regra de três toques Foi o seu Jefferson No caso Aí, motivo de discussão Que o presidente era o seu Jefferson Junto com o seu Alberto Aí ele discutiu Aí o seu Jefferson se afastou Fez a Associação Amazonas, no caso E continuou lá no Parque 10 Associação Manaus Aí permaneceu lá por bom tempo Aí surgiu a Jocamar A Galaxy Jocamar, no caso Que foi, ficou na Etifa É, ficou lá na Escola Técnica Federal Que hoje é, não é mais, é Escola Técnica E Fã agora E Fã Isso Nome agora Bom, esse campeonato então É campeonato de Master, né? Que aconteceu agora Foi, foi o segundo campeonato de Master No caso No domingo pela manhã No caso onde você esteve lá E obrigado pela presença Que deu tudo certo Um sucesso total O teu time acabou ganhando Mas mais gente vai viajar também Para essa competição Porque afinal é convite, né? É, na verdade mesmo Vai, nós vamos em sete atletas Para Recife No caso Caruaru Caruaru no Recife Nós vamos disputar o 29º campeonato brasileiro E já vai ter pela frente uma casca grossa, né? É, é assim Aí, como a gente ranqueado Da equipe Banca Forte Aqui, a nossa equipe no caso O que aconteceu? Vai existir um projeto piloto lá Que vai ser, no caso Da primeira vez A primeira Copa do Brasil Por equipes Disputado Numa cidade E nós fomos Como nós temos quatro atletas Do Banca Forte Na nossa equipe hoje Aí nós fomos convidados Pelo presidente da Confederação Brasileira De Futebol de Mesa, né? Que é o seu dentinho Aí nós aceitamos o convite de imediato Claro que está sendo um sonho para nós No caso E nós vamos E recebemos o convite Recebemos o convite Para receber O atleta mal Que é de Roraima Que vai participar também Junto com a gente Vai ajudar a somar Beleza, mas me diz uma coisa O tempo está realmente indo embora Desculpa A demora um pouquinho A pergunta é Você me falou Que o primeiro jogo É contra o Vasco da Gama É, nós pegamos logo Os campeões De cara É, nós pegamos logo Os campeões sul-americanos Que é o Vasco da Gama O atual, né? Bom, aí joga Quatro parceiros Com quatro aqui Os quatro Tira a média E o vencedor Vai para a final Vai para o passo seguinte Não, é Cada um joga com cada um Nós vamos fazer oito partidas Com o Vasco da Gama Beleza Ou seja É individual Mas é com grupo Isso, é equipe No caso É equipe Ou seja A maioria da equipe Tem que vencer Para poder passar avante É, nós temos que ganhar Do Vasco Nós temos que ganhar Não adianta só eu ganhar E três perder Então não A equipe Ainda bem que é futebol de campo Você não sabe Não era tão difícil Era um sonho Então muito obrigado Pela tua presença Saúde para ti Eu que agradeço Não vai faltar oportunidade Não Estamos aqui É coisinha Vou mandar notícia Para vocês de lá E vai dar tudo certo Mande, mande fotografia E vídeo para a gente Botar aqui no pessoal Sim, sim Combinado Obrigado garoto Saúde para ti Obrigado Um abraço a todos Encerrando mais um Olá, salve, salve Tivemos o trabalho técnico De Tiago Silva Direção Regional de Conteúdo Cristóvão Nonato E a produção de Rebeca Beatriz Apresentação Dudu Monteiro de Paula Olá, salve, salve Olá, salve, salve Tchau 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 Tchau